Olá, muito boa noite. Viemos novamente trazendo informações do plantão Covid-19. E para começar, vamos com notícias a nível de Estado. O governo do Estado do Rio Grande do Sul divulgou o novo mapa preliminar do distanciamento controlado. A 13ª rodada do modelo de distanciamento controlado traz no mapa definitivo seis regiões em bandeira vermelha. Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul passam a fazer parte da bandeira laranja. E também Lagoa Vermelha segue divulgando os devidos cuidados e o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. Evite sair de casa para qualquer coisa, evite aglomerações. E também segue divulgando o número para diz que denúncia. Denúncia para descumprimento do decreto, onde você pode mandar fotos ou vídeos via WhatsApp ou também pode ligar no 190. E a gente vai ficando por aqui. Mais informações você confere tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV a qualquer momento. E também amanhã aqui no Boa Noite Cidade. Tenham todos uma ótima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho